Olá, seja muito bem-vindo, tá no ar o Amor ao Esporte. E a gente começa o programa de hoje com uma ótima novidade, porque até que enfim o Diego não arregou. Ontem a noite ele foi fazer uma pauta e chegou aqui no estúdio todo dolorido. Verdade, viu pessoal? Mas bora ver o que rola no programa de hoje. Bom galera, quem acompanha o Amor ao Esporte sabe que no primeiro programa eu tentei lutar taekwondo, mas não deu muito certo não. Esse não deu muito certo, dá pra perceber que é eufemismo né gente, porque na verdade o Diego passou, foi vexame. Inclusive você pode rever aqui no YouTube da TV Brasil Central. Mas eu não desisto, e agora eu fui tentar Muay Thai e Kickbox, e Carla dessa vez ficou massa, dei um show lá com a molecada. Gente, eu tô quase acreditando né, porque o Diego vive falando que autoconfiança define, mas na verdade eu passei na ilha de edição, não foi nada disso. O Diego apanhou de criança de 6, 7, 8 anos eu acho, viu? Ah, bora ver quem tá falando a verdade. Roda a matéria. Quem vê essa galera praticando algum tipo de luta pode até pensar que o pessoal aqui é violento, mas não. A ideia aqui é relaxar e aproveitar as aulas de Muay Thai. E dessa vez eu já cheguei trocando porrada com os alunos. Claro, tudo com a supervisão do professor Isaac. Eu não quis perder tempo pra não fazer feio. Mas do meu desempenho nós vamos falar depois. Primeiro, bora bater um papo com os alunos. A Fernanda participa das aulas de Muay Thai há pouco mais de um ano. Ela começou no esporte pra tentar ser uma pessoa mais tranquila e descarregar um pouco das energias. Porque o sangue da minha mãe é muito forte, né? Então qualquer coisa... Eu fico nervosa. O que tem de legal no Muay Thai? Que seria bom ela entrar pessoalmente pra aquelas pessoas nervosas, né? Porque se controlaria mais. Quem tem o sangue mais quente fica mais tranquilo? Fica mais tranquilo. O Felipe tem 27 anos. Quando era criança, praticava Karatê. Ficou um tempo parado. Daí começou no Muay Thai pra recuperar a boa forma. Creio eu que isso aqui não é um esporte pra você aprender a bater no mundo. Assim, pra aprender a se defender. Isso aqui não trabalha somente o físico. Trabalha psicológico e mental, né? Então isso aqui é justamente pra você ter uma disciplina dentro da sua casa. Dentro da sua escola, do seu trabalho. Isso aí é trabalhar na mente. Porque você fazendo o trabalho que a gente faz aqui, você vai dar uma disposição física e mental cada vez melhor. O mundo aí, cada dia mais, a gente tá cada vez mais sedentário, né? A gente não faz exercício, celular, televisão, tudo no controle remoto. Então a gente precisa movimentar o corpo pra gente ter uma disposição melhor cada vez mais. Natan tem 15 anos. É um jovem de poucas palavras, mas muito dedicado às aulas de Muay Thai. Eu luto desde os 7 anos. Eu já participei de outras lutas, de outras artes espaciais. E eu gostei dessa, consegui continuar nela. E eu gosto de interagir. As aulas de Muay Thai acontecem no Centro de Esportes e Artes Unificados do Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. O local reúne gente de todas as tribos. Tem quem vem pra caminhar, dar uma corrida, passear com o cachorro, participar das aulas de dança. Outros vêm pra jogar basquete. A criançada, claro, aproveita pra brincar enquanto os pais suam a camisa. E até aquelas velhas brincadeiras, como andar de carrinho de rolimã, são bem-vindas aqui. As aulas são de graça. Uma parceria entre a Prefeitura da cidade e a Associação Vida Abundante. Nós começamos na região aqui a partir de 2010. Nós atendíamos 120 famílias, né, com as crianças e os adolescentes. E quando nós viemos aqui pra praça, hoje, nós estamos num atendimento aí de 500 crianças e adolescentes em geral, a família. Nós estamos numa região que a vulnerabilidade é muito alta. Nós estamos aqui em alguns bairros, é o Parque Santa Cruz, Santa Luzia, Jardim Olímpico. Essa região é a região onde a vulnerabilidade é muito alta, a questão de prostituição infantil, a drogadição. E o esporte, ele vem ensinar princípios e valores a respeito da saúde, né, e na verdade, nós queremos não simplesmente formar bons lutadores de Muay Thai, mas bons pais de família, bons profissionais. Projeto que está aprovado pelo Fábio, que mora na região e é tio da Fernanda, lembra dela? Ele faz questão de acompanhar de perto os treinamentos da sobrinha. A disciplina, a obediência melhorou bastante, o comportamento, porque Muay Thai, como todas as artes, artes marciais, ela procura trabalhar isso no ser humano, principalmente na criança, que ela tem 13 anos, então é mais fácil ainda. Cada ser humano tem uma mentalidade, né, a agressividade vem de dentro de si. Aí você tem o lobo mau e o lobo bom, você trabalha o lobo bom aqui, você vai trabalhar calma, disciplina, paciência com todo mundo, porque os golpes têm o modo correto, tudo tem o estilo, então tudo leva a pensar. As aulas são dadas pelo professor Isaac, atual campeão goiano de kickboxing na modalidade até 63,5 kg, Isaac sabe que o esporte tem muito mais objetivos do que apenas conquistar troféus e medalhas. O que eu digo a princípio? Que a pessoa deixe de ver o esporte um pouco e veja a arte, porque o kickboxing, o Muay Thai e o Jiu Jitsu são uma arte. O Jiu Jitsu requer um pouco mais de temperamento tranquilo, né, você precisa ter mais uma concentração. E o Muay Thai e o kickboxing é mais uma explosão, algo que te ajuda diariamente, as pessoas, os meninos até brincam comigo que é a hora deles extravasarem. Mas assim, nada de violência, é mais a arte, é mais um meio de você aprender a se controlar. Primeiro, o esporte tem o poder de mudar até o caráter, né, principalmente a luta. Alguém que tem um caráter agressivo passa a se tornar mais calmo, até mesmo para aprender. Porque alguém que tem um caráter que pensa em simplesmente capital, ele vai ter aquela vontade de aprender. Então assim, o esporte pode te levar a ganhar dinheiro, ele pode te levar a ter fama, mas sendo consequência do amor que você tem a ele. Agora, por que você oferece aulas de graça aqui, duas vezes por semana? Por que você coloca o seu tempo à disposição desses alunos? Primeiramente, para eles conseguirem conquistar o que eu conquistei, né? A paciência, mudança de caráter e amor. Amor pelo que faz, amor pelo que gosta de fazer, aquela vontade de poder estar participando e vendo também no rosto deles aquilo que eles estão aprendendo, a capacidade que eles têm de aprender, simplesmente faz a gente querer a cada dia mais crescer. Eu estou há um ano com eles e assim, quero ficar mais tempo, se Deus permitir, mas é simplesmente o amor pelo que a gente faz. E como bom admirador das artes marciais, Isaac também tem um ídolo no esporte. Ele faz a gente reviver essa onda da arte marcial, deixar de ser onda e ser um estilo de vida, Bruce Lee. Ele é o cara que eu não só me espelho em questão de artes marciais, mas eu me espelho em caráter de vida. Ele fez simplesmente a arte marcial virar uma história e que mudou não só o país dele, mas mudou também o caráter de muitas pessoas e de como as pessoas viam a arte marcial. Para, para tudo, Diego, porque para variar, você até tentou lutar um pouquinho, trocou umas porradas, conversou com o pessoal, mas você lutando o Muay Thai, eu até agora não vi. Gente, cara, espera, vale a pena esperar, porque o show O Melhor Mesmo ficou para o próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho